Olha, a polícia rodoviária divulgou a pesagem final de uma mega apreensão de drogas feita no Oeste Paulista. 12 toneladas de maconha escondidas aí num carregamento de soja. Rubens Nakato chega agora com mais informações pra gente. Onde que a polícia abordou a carreta, Nakato? Bom dia. Aqui mesmo na base da polícia rodoviária, na Raposo Tavares, em Prudente, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Como você bem pontuou, uma mega apreensão, mais uma, nesse trabalho incansável da polícia rodoviária, nas rodovias aqui do Oeste Paulista, no combate ao tráfico de drogas. O que aconteceu nesse caso? A polícia desconfiou de uma carreta que passava pela rodovia, na base, na operação ali, na Blitz, aliás, de rotina. Deu sinal de parada pro motorista. Ao questioná-lo depois, é sempre aquela mesma história, né? Conversa desencontrada ali, informações que não batem com o itinerário ali da viagem. Claro, o motorista, né? Quem tava na carreta acabou caindo na fiscalização. Os policiais já com expertise, né? Pra esses casos, começaram a fazer uma revista em todo o veículo e acharam, sob ali, um carregamento de soja, essa grande quantidade de tabletes de maconha que depois de pesado somaram aí mais de 12 toneladas de droga, viu? Bom, diante dessa situação, claro, o motorista, tanto o motorista da carreta quanto uma acompanhante, um casal, né? Ele de 46 anos, 45 e ela de 46 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, encaminhados para a delegacia da Polícia Federal aqui em Prudente, onde foi também a carreta, né? Que foi apreendida e a polícia apreendeu ainda mais dois celulares. Então, mais uma grande apreensão para engrossar ainda mais as estatísticas aí de apreensões de drogas aqui nas rodovias da região, Casagrande. Olha, se não me falha a memória, essa foi a maior apreensão da região esse ano, viu, pessoal? Envolvendo questão de volume, né? Tivemos uma grande apreensão de cocaína, mas quando o assunto é maconha, a mais volumosa. A gente tá observando o trabalho dos policiais rodoviários conseguindo encontrar os tabletes que estavam no meio de toda essa droga, de toda essa carga de soja, né? Ou seja, a bandidagem vem com o caminhão, com a carreta cheia, a soja por cima, achando que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas tem o outro lado também. Muitas das vezes, esse tipo de situação é quase que fosse um boi de piranha. Ou seja, às vezes a bandidagem acaba perdendo uma carreta como essa, mas passam outras duas, três, quatro, cinco delas recheadas de muita droga. Ou seja, é um trabalho incansável. E mais do que ficar cuidando de divisa, o importante pra diminuir essa rota do tráfico é ficar de olho na fronteira. Ou seja, não deixar que a droga entre no Brasil, que venha normalmente do Paraguai, entre na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e depois venha pra São Paulo. O importante é evitar que essa droga realmente chegue aqui ao nosso país, porque depois fica esse trabalho, né? Um trabalho da polícia rodoviária estadual incansável pra conseguir dar uma resposta aí pra esse tipo de crime que é tão comum aqui na região. Obrigado, Nakato, pelas informações.